Fani, onde é que tu tava, hein, Fani? Hein? Eu te procurei o dia inteiro e tu tava onde, hein? Me responde onde é que tu tava. Tá correndo por quê? Eu quero saber onde você tava. Eu quero saber onde você tava. Você vai me falar onde é que você tava? Não é possível. Ah, então é aí, né? Agora eu descobri onde é que você tá, hein? Não é possível. Como que eu vou achar um negócio desse? Olha aqui. Olha onde ela tá, velho. Dá nem pra ver. Oxe, olha que cachorra doida, viu? Vamos ver se o Fani tá aqui. Fani. Olha lá. A cachorra do meu cunhado. Onde que ela tá? O que ela tá aqui? Fani. Ô, Fani, vem cá. Olha lá. Olha lá. É doida demais, olha lá. Cadê? Espera aí, Sônia. Calma aí. Olha lá. Tá bom. Vai lanterna pra gente ver. O que vocês estão procurando? Ai. Não tô conseguindo ver direito. Pega a lanterna e põe assim. É Fani, olha lá. Olha lá. A azurinha quebrada. Hein, Fani? Tá fazendo o que aí, Fani? É verdade. Vem pra cá. Vem. Vem, Fani. Sai desse buraco. Vem cá, te bora. Vem te embora. Tá virando tatu agora, hein? Vem te bora pra cá. Olha lá. Olha lá. Dentro do buraco, velho. Olha lá. Olha lá. Dentro do buraco, no meio do mato. Papai, deixa eu ver.